Quando a gente fala de publicidade, é muito forte falar sobre isso, porque a gente tem aquela farmácia. Qual é o seu porquê? Por que vocês estão aqui hoje? Quem impactou vocês de alguma forma para vocês comprarem o ingresso? Foi o Ale que apareceu lá e falou, planning day, dia 12, 13, 14, compareça. Vocês foram impactados por uma publicidade. Vocês foram tocados e estão aqui porque em algum momento vocês ouviram falar da gente. A publicidade vai fazer a mesma coisa no negócio de vocês. Ela vem com a proposta de impactar o cliente e mostrar para o cliente o seu produto. Para planejar a publicidade, eu preciso que vocês entendam que publicidade é investimento. E isso precisa estar dentro da precificação de vocês. Se vocês não precificarem para fazer publicidade, tudo que eu vou mostrar a partir de agora vai ser só custo. E quando vira custo, vocês não vão fazer, porque a conta não fecha. Então, a publicidade precisa estar na precificação. Qual é a recomendação? A nossa recomendação é que você precifique considerando 3% do seu orçamento. Essa publicidade precisa estar, essa campanha precisa estar na precificação do produto. E todo produto deve embutir esses 3%. Vou fazer em todos? Não. Mas, se todos tiverem essa gordura, me dá margem para testar outras coisas. É importante que toda publicidade tenha um objetivo. Criar publicidade por criar. Não faz sentido e não traz retorno. Stephanie, por que não traz retorno? Porque vocês não sabem aonde vocês querem chegar. Vocês não sabem onde vocês queriam estar. Não sabem qual é o resultado que a gente queria ter com essa campanha. Logo, não traz resultado. E, sempre que a gente for fazer campanha, eu vou me preocupar com a minha curva ABC. Em todos os canais, a gente vai falar de estratégia a partir de agora. Mas, estrategicamente falando, a gente precisa se preocupar com a minha campanha da curva A, B e C. Vou falar de produto que não vende? Já expliquei para vocês que não. Vou falar de produto novo? Também expliquei que não. Aqui, eu vou falar de produto que vende. Vende muito, vende pouco e vende quase nada. Quando a gente for falar agora de publicidade, eu trouxe para vocês. A gente aplica muito no dia a dia. Fala muito sobre publicidade, mas a gente aplica muito. Eu tenho propriedade para falar desse assunto, porque eu fiz muitos testes e eu já testei em todos os canais. Eu sei fazer publicidade no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee. Adoro a publicidade da Shopee. Na Americanas e na Magalu. Já testei em todos. E eu posso trazer. Hoje eu trouxe até uma prova real para vocês de um caso meu, que eu apliquei na vida. Porque quero mostrar para vocês o que eu faço também. Que traz resultado. Porque são só palavras jogadas ao vento aqui. Quais produtos vocês vão selecionar para a campanha? Anúncio que tenha SKU e AN. Se eu chegar em uma campanha e o anúncio não tenha SKU e não tenha AN, nem vou começar. O anúncio precisa ter um bom título. Então, trabalhem sempre os melhores anúncios para essa campanha. Eu preciso que esse anúncio tenha uma boa ficha técnica. Principalmente em canais que a ficha técnica trazem a busca. Como Amazon, Magalu. Se a gente não tem uma boa ficha técnica, vai ter pouco resultado. Se tiver resultado. O anúncio precisa ter boas fotos, porque isso vai impactar na minha conversão. O anúncio que tem boas avaliações. Vocês sabem, a Shopee é muito famosa pelas avaliações. Você compra porque alguém falou que era bom. Porque alguém falou que era bonito. Porque alguém falou que tinha qualidade. Então, as avaliações impactam diretamente na venda do produto. E, por último, se você tiver um bom nível de venda nesse produto, ele é o meu produto que vai ser prioridade na escolha da campanha. Então, eu vou sempre priorizar escolher anúncios que estão dentro desses critérios. Primeiro, é esse deverzinho de casa que a gente vai fazer antes de escolher o anúncio. Segundo, o que eu vou fazer? A publicidade, a gente precisa considerar algumas coisas para ela ser efetiva. Porque todo mundo aqui quer ter resultado. Então, vamos lá. Primeiro, defina um objetivo. Não comece em uma campanha sem objetivo, porque senão não sabe qual é o resultado. Selecione bem os anúncios e programe essa campanha. Quando ela começa, quando ela termina. Por fim, escolha quem vai acompanhar essa campanha. Por que eu falo escolha? Porque é muito comum a gente trabalhar com empresários. E vocês estão aqui empresários e tem alguém aqui que delega. E aí, eu chego para vocês, quem está olhando a campanha? Ah, era ciclano, era beltrano, ninguém olhou no final. Ninguém sabe me dizer se trouxe ou não o resultado. Ninguém sabe me dizer se deu ou não o certo. Por quê? Porque todo mundo esqueceu de monitorar essa campanha. Como que funciona em cada canal? Só prestem atenção agora, porque eu vou trazer o canal. Vou trazer na prática para vocês verem. E depois vou trazer uma dica de estratégia, caso eu estivesse fazendo uma campanha, como eu aplicaria. A Americanas fez uma mudança na publicidade dela. Vocês sabem que a Americanas passou por uma movimentação diferente no mercado. E ela precisou reestruturar. Hoje, ela traz uma campanha que a gente chama de automática. Qualquer semelhança com as próximas imagens é mera coincidência. Então, não julguem, pensem que o que traz resultado é o importante. Se todo mundo, seria bom se todo mundo fizesse trazer resultado. A gente tem a campanha automática e a campanha manual. Na automática, a própria plataforma define quais são seus anúncios. Na manual, vocês têm o total controle, inclusive para definição de CPC, custo por clique. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, esse é o painel que vai aparecer para vocês. E aí, vocês vão ver esse painel aqui. Qual que é o seu objetivo? Rentabilidade ou visibilidade? Fiquem tranquilos. Nada de clone aqui. Tudo para resultado. Seleciona qual é o seu objetivo. A gente vem para essa tela, que já era uma tela comum. Coloca o nome da campanha, data de início, data de término. E defina um orçamento diário para essa campanha. Mínimo, na Americanas, R$ 50,00. Para fazer uma publicidade. Qual que é a minha estratégia de sugestão para quem não faz campanha na Americanas? Para quem faz, é analisar o que está feito. Para quem não faz, sempre foca na curva A. Confira na Americanas as categorias. Se vocês não tiverem produto cadastrado na categoria certa, vai dar problema. Não vai trazer resultado. E prefira anúncio com avaliações, porque são anúncios que vendem. Eu começaria com um orçamento de R$ 50,00 e deixaria sete dias rodando para uma campanha na Americanas. A Shopee, eu tenho algumas possibilidades para criar campanha. Anúncio de busca. Anúncio de busca de produto. Anúncio de busca da loja, de descoberta e combinado. Quem não souber fazer publicidade na Shopee, não faça sozinho, porque perde dinheiro. Já estou contando para vocês o segredo, porque perde muito dinheiro. Eu tive que desenvolver o manual da Stephanie. Nossa, todo mundo que é aluno conhece. Todo mundo já sabe que eu criei um manual. Por quê? Porque é um manual que funciona, que dá resultado. Porque, senão, você perde dinheiro. Nesse tipo de campanha, eu criaria... Só para vocês verem, é assim que aparece o painel de vocês. Anúncio de busca, descoberta e combinado. Stephanie, no meu painel nunca apareceu combinado. É uma função nova. Não está disponível para todos. E alguns vão ter acesso, outros não. Então, é uma campanha que também sugiro que tomem cuidado para testar. O que eu sugiro que vocês façam? Gente, por favor, vou voltar aqui. Tomem cuidado com anúncio combinado e anúncio de descoberta. Se vocês puderem não utilizar de descoberta e combinado nesse momento, eu não testaria. Testem sempre anúncio de busca. Por que de busca? Porque o de busca você traz a pessoa que está pesquisando aquele produto. Eu vou buscar aquele item. Eu vou atrás exatamente daquele produto. Se eu vendo um microfone, a pessoa tem que pesquisar microfone para me encontrar. Se você põe no de descoberta, qualquer pessoa que pesquisou algo parecido vai achar o seu anúncio. Isso aqui traz muita visibilidade, mas não converte. Se eu tivesse que fazer uma campanha hoje na Shopee, eu criaria por busca de produto. Prefira sempre anúncios com venda e com estoque. Eu começo na Shopee, campanha por produto. Sempre um por um. Nunca faça mais de um produto ao mesmo tempo. Para configurar. Sempre selecione um orçamento diário de R$ 3,00, que é para começar, e analise após dois dias por conta da classificação dessa publicidade. Amazon. Amazon, a gente tem três possibilidades de publicidade. Eu posso fazer publicidade de produto, eu posso fazer publicidade de marca ou de display. Ontem, quem ficou aqui até mais tarde na dúvida, a gente falou um pouquinho sobre publicidade de marca. Só para resumir para vocês, só faz publicidade de marca quem tem loja oficial na Amazon. Para ter loja oficial na Amazon, vocês precisam ter registro no INPI, senão vocês não conseguem fazer. Minha recomendação hoje é fazer publicidade em produto. Na Amazon, quando vocês forem fazer campanha, vocês precisam fazer por nicho. Não dá para fazer campanha aleatória, igual a gente faz no Mercado Livre por estratégia. Na Amazon, a gente faz por nicho. Assim que aparece a campanha para vocês. E aqui, quando vocês forem criar uma campanha, dê preferência por. Campanha sempre selecionando o tipo de produto, então, é nichada, certo? Se vocês forem falar de calçados, a gente só fala de calçados naquela campanha. Ah, eu quero falar agora sobre sandália. Só sobre sandália. Eu quero falar sobre tênis. É só sobre tênis. E no nosso case, quero falar sobre toalha. É só sobre toalha. Quero falar sobre lençol. É sobre lençol. Então, a gente não mistura produtos aqui. Comecem a campanha sempre com bons anúncios. A logística, se o seu produto estiver no full, no FBA, é um diferencial, tá? Porque me destaca muito mais e eu vendo mais rápido. Orçamento mínimo na Amazon, R$ 50. Apesar da Amazon ser uma plataforma complexa, a publicidade lá é muito barata. Muito barata, comparando com os outros canais. Eu sempre começo uma campanha na Amazon, para quem não sabe fazer ads, por campanha automática. Quem domina um pouco mais sobre busca orgânica, relevância, vai para manual. Mas quem não faz publicidade, está começando sempre automática. Na Magalu, só temos uma possibilidade de campanha, que é uma campanha de produtos. Feito essa seleção, dentro da Magazine Luiza, vocês vão para essa tela aqui, tá? Nessa tela, vocês vão selecionar quais produtos vocês vão participar da campanha. Dica também na Magalu, é que vocês selecionem anúncios do mesmo nicho. Porque aí a gente consegue direcionar a pesquisa. Ao selecionar a campanha, vocês definem ali o nome da campanha, a data que ela vai ficar no ar e o orçamento mínimo. Diferente dos outros canais que eu consigo sugerir para vocês, coloquem R$ 50,00, coloquem R$ 3,00. A Magalu não tem essa facilidade de seleção. Por quê? Esse orçamento vai sempre estar atrelado com o dia. Com a quantidade de dias. Então, se eu coloquei do dia 7 ao dia 30, ele vai me pedir R$ 500,00 para estar em um nível de exposição ótimo. Então, quando vocês forem fazer Magalu, sempre se preocupem com período, orçamento e exposição. Se estiver abaixo de ótimo, a gente não consegue prosseguir. Eu preciso sempre parar no ótimo. Então, dia, orçamento e exposição. O nível de exposição determina se o seu orçamento está bom. Beleza? Então, eu não consigo definir um orçamento aqui, porque eu preciso acompanhar o nível de exposição na plataforma. Se eu fosse fazer um ads na Magazine Luiza, hoje, eu selecionaria anúncios com venda dentro do mesmo segmento e faria anúncios de preferência que estão no FU ou produtos com frete grátis. Fora isso, eu não testaria. E o orçamento é personalizado pelo tempo da campanha. Não consigo trazer uma sugestão para vocês. No Mercado Livre, eu tenho três opções de campanhas. Rentabilidade, crescimento, visibilidade. Dentro dessas campanhas, vocês podem escolher ali qual é a estratégia de vocês. Em todos os canais, a gente falou agora de nicho e produto. No Mercado Livre, eu falo de estratégia. Quando a gente fala de estratégia aqui, só para vocês saberem. Todas essas campanhas, dentro da plataforma, a gente tem uma possibilidade de escolher acos. Gente, é muito difícil eu fazer essa palestra para vocês, porque eu preciso ser rápida. Mas eu também não posso ser rasa. Mas, mesmo assim, eu não consigo ser profunda. Porque é muita informação, ao mesmo tempo que eu tenho que passar de todos os canais. Então, eu não consigo. Se eu tivesse que dar uma dica para vocês sobre essas campanhas, eu diria o seguinte. Cada uma delas, se preocupem sempre com acos. Qual a exposição que você quer ter com essa campanha? Lembra sempre que rentabilidade, crescimento e visibilidade é estratégia. Então, se você for fazer uma campanha de rentabilidade, preferência curva A. Esse produto precisa estar vendendo. O meu acos de exposição, ele pode ser menor. Campanha de curva B, eu vou usar crescimento. O meu acos de exposição, ele é um pouco maior. Visibilidade, ele é um produto novo. É aquele produto que não vende. Nesse tipo de campanha aqui, vocês vão ter um custo maior. Porque você está mostrando um produto que não vende. E aqui, apostem em produtos que são lançamentos, produtos que a gente tem ali. Budget da marca para poder explorar. Porque aí faz sentido. As outras campanhas, eu posso ser menos agressiva. Visibilidade, usem para produtos novos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti